Ô Jari, vem pra resenha, porra, tô com o bagulho aqui já Vem pra resenha, tem calo que a gente não A gente joga o bagulho pra dentro mesmo pra jogar no... Vai entrar em campo, mas a gente assume o bagulho O problema é que os cara tá usando o bagulho e tá fingindo que porra é natural É o mel, é o mel, é o mel, é o mel, compadre E quando a gente joga o mel pra dentro, compadre, é o seguinte Quem não conhece... Ela sente a pressão Sentiu a pressão do pai Sentiu a pressão, sentiu a pressão Sentiu a pressão do pai Sentiu a pressão do pai Sentiu a pressão Sentiu a pressão Sentiu a pressão Sentiu a pressão do pai Não vou brincar de amado sem tempo Eu me cansei desse teu argumento Já fui levado uma vez pelo vendo pra lá Mas se eu te encontro outra vez pelo centro Prometo tornar esse nosso momento Vai ser daquele gostoso e você pede mais Vai ter prazer até o sol brilhar E você não vai ver eu parar De te amar, de lugar em lugar Vai embora querendo Não vou brincar de amado sem tempo Eu me cansei de ser teu argumento Já fui levado uma vez pelo vento pra lá Mas se eu te encontro outra vez pelo centro Prometo tornar esse nosso momento Vai ser daquele gostoso e você pede mais Vai ter prazer até o sol brilhar E você não vai ver eu parar De te amar, de lugar em lugar Vai embora querendo Sentiu a pressão do pai 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 Sentiu a pressão do pai